Parou totalmente com a atividade de produtor rural e foi para mineração nesse momento. Na verdade, eu me afastei um pouco. Daí foi quando eu comecei a ficar mais com gado de recria lá na serra. Nesse momento, eu também tinha um aluguel com o pessoal da Granja Itambi, que tem uma área muito grande lá no entorno. Então, eu pude crescer na pecuária, focadinho em recria, porque a região lá é complicada, para você fazer cria ou engorda, muito montanhosa, não é a aptidão daquelas fazendas. E ali a gente tocou recria. E aí eu fui por um período grande, trabalhando lá mesmo, até chegar quando tive a oportunidade de chegar na Sapucaia. Daí começou a mudar a história. Certo. Fazenda Sapucaia, você entrou na Sapucaia como arrendante no começo? Não foi isso? E depois você adquiriu a fazenda? Foi, foi isso mesmo. Fiquei como arrendante lá de 93, quando o Gil do Giovanelli, seu sogro, indicou a gente para o doutor André Mazini para fazer o arrendamento do subsolo. Isso. Nós estamos falando ainda de mineração, né? É, isso aí. Porque, para quem não entende muito da mineração, vou dar uma explicada para quem está em casa, como é que funciona a mineração. O subsolo, como é que é essa história do subsolo e solo? É, tem... A mineração é feita por concessão da União. Como tem a concessão de uma rodovia, tem a concessão do subsolo para você tirar aquele mineral para uso... Seja ele qual for. Seja ele qual for. A regra é a mesma, para areia e para ouro. É a mesma regra. Você responde... É, o formato de concessão é o mesmo, você responde pelos mesmos crimes, então é igual. Ambiental, etc. Ambiental, tudo, tudo. É mineração e ela é tratada na legislação que regula a mineração aqui no Brasil, né? E aí você tem algumas regras para quando você identifica aquele bem mineral na propriedade, sua ou de terceiro, tem todo um regramento para isso, que pode ser um acordo de cavalheiros e você regula esse acordo da empresa de mineração com o superficiário ou via a regra da lei que é indenizar a superfície através de peritos e tudo mais e tem um royalty, que é 50% da CFE que se paga para o governo para pagar para aquele dono da terra. Então, a regra é muito bem clara, bem disciplinada. E ela é justa, né? Ela é justa. Então, no caso nosso lá, quando o Gildo nos apresentou para o doutor André Mazini, saudoso aí, os dois agora, né? O Gildão também faleceu recente. Um ano já. Um ano já. Um ano já. Meu Deus, nós estávamos juntos lá. Meu Deus do céu. Então, aí quando... Quando essa regra ela não vai para a questão estrita da lei que é a indenização mais a CFEM, você pode fazer um acordo de cavaleiro, contrato com o superficiário, que foi o que nós fizemos com o doutor André Mazini, que virou nosso amigo. Lá eu fiquei por 17 anos, Rafa, como arrendatário. Porra, de 93 a 2010. Olha só, estou fazendo a conta junto agora aqui. 97. Foram 17 anos como arrendatário ali, pagando para ele o arrendamento que tínhamos combinado da areia, né? Não tem nada a ver com a propriedade rural. Ele alugava muito lá para arroz. Tinha vários arroizeiros lá. Ele era um arquiteto, não era bem a... Meu soro plantou muito arroz. O Gildão plantou muito arroz lá. O Gildão plantou muito arroz lá. Agora, só para quem tem uma propriedade aí. Se eu tenho uma propriedade rural, tem areia lá embaixo. A areia sua, a parte de cima é minha. Resumidamente, seria isso. Pode acontecer. Geralmente, a areia ou qualquer bem mineral, ele tem uma empresa de mineração que conhece disso, que tem o direito de pesquisa, de avaliar aquele jazimento para ver se ele é viável economicamente. Isso. Sendo as coisas não se misturam. A questão de subsolo não se mistura com a questão de propriedade da superfície. Certo. Ela não mistura, então eu não posso tirar aquela areia para mim. Não, você não pode. Como dono do solo? Como dono. Sou dono dessa fazenda, eu tenho escritura, tenho tudo certinho, mas aquela areia que está lá embaixo eu não posso cair. Se eu não tiver o direito da crise. A não ser que você tenha o direito, tenha a empresa de mineração que vai poder receber essa concessão da União. Então a coisa é assim, quem cuida do bem mineral é a União. Certo. Ela que cuida. Quem cuida da questão ambiental é o Estado. E quem cuida do uso e ocupação ali daquela área é o município. Ele que vai te dar a certidão de uso de solo. Então as três esferas de comando têm que estar em alinhadas de que permitem você fazer essa atividade de mineração naquele lugar. Certo. Mas se aquela mineração, você detém o direito do subsolo daquele mineral que está ali embaixo. Mas eu não quero abrir um buraco na minha fazenda. Eu posso não... Como é que funciona? Aí vira demandazinha. Aí existe muitos casos que vai para o judicial. Se tiver provado economicamente, tem um plano de aproveitamento econômico e tudo mais, que aquela jazida é viável economicamente e as autoridades entenderem que aquele bem mineral hoje é importante para a sociedade, a regra é clara. Vai indenizar a tua área, vai te pagar o royalty e você não vai conseguir vedar. Entendo. Porque o subsolo é de interesse social. Então, ele prevalece sobre a vontade do dono da superfície. Então, realmente... E são regras, como nós dissemos aqui no começo, regras justas. Isso. Mas que tem que ser seguida. É, tem que ser seguida. E ela não é... Ela foi muito bem pensada. Porque ela não é para prejudicar o dono da fazenda, não. Ela é para somar. Eu sou dono de fazenda também. E é claro que a gente, conhecendo isso, você também cuida do subsolo, de entender quem está. Às vezes, é negócio para você comprar, para esperar. Você compra o direito daquela empresa que tem. É uma opção que você pode fazer. Está certo? Ah, não quero ninguém amanhã me apertando aqui, antes da hora. Então, vai lá e compra. Então, vai lá e compra. E aí